E aí galera da MAP, boa noite aí pra todos aí, estamos mais uma vez aqui agradecendo com o nosso amigo Renato na Academia Dina, que é show de bola, quero agradecer mais uma vez, estamos aqui treinando com o Adil Joelson Trincado, Adriano aqui, e quero agradecer por eles me presentearem com essa creatina aqui que você só encontra na Santa Rita Suplemento, o melhor preço da cidade, tamo junto. É nóis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.